Não perca na TV Belas a 2ª edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. Estou hoje aqui no Ginásio da Academia de Tênis Kikuchi Villas Club, conforme as imagens podem de facto mostrar. Este ginásio que do resto serve a atletas da Academia e não só, e é para falar sobre ele que eu vou à conversa com o assistente administrativo da Academia, o jovem Edson todo arrumadinho, Edson bom dia. Muito bom dia, bom dia TV Belas, bom dia Angola, bom dia Mundo. Está tudo bem Edson? Graças a Deus estamos sim. Ajuda-nos a perceber um bocadinho como é que funciona aqui o ginásio. Certo, para os atletas da Academia é livre, eles têm a oportunidade de usar e aproveitar aqui a nossa Academia, mas para todos os clientes que vêm aqui aproveitar e vêm aqui treinar, todos eles têm que fazer o pagamento e cobramos a 1 hora 5 mil quanzas e mensal está a custar 60 mil quanzas, então eles podem aproveitar, podem vir aqui nos visitar quando eles quiserem. 5 mil quanzas por cada hora, mensalidade 60 mil quanzas, qual é a periodicidade? Ou seja, pode vir quantas vezes na semana? Isso vai depender da marcação do cliente. Então tem que fazer uma inscrição, um processo normal de inscrição e depois ir pagando a mensalidade. Agora, quem paga os 5 mil quanzas fica durante 1 hora, mas se eu pagar a mensalidade 60, posso ficar mais tempo ou tenho que cumprir necessariamente a 1 hora? Pode sim, pode sim, pode sim. Vai marcar o horário, independentemente do horário, se for manhã, se for tarde, se for noite, se quiser fazer todos os dias, sem problemas, sem problemas, até o pacote terminar. Está aberto de que dia a que dia, de que horas a que horas? Estamos aqui de segunda a segunda, das 8 às 22 horas, então tem tempo sim de virem aqui nos visitar a qualquer hora, a qualquer momento. Estamos disponíveis. Eu gostava de ver algo aqui a funcionar. Como é que funciona, por exemplo, esta esteira? Esta esteira... É simples, é simples, tu podes... Não, eu ia para aqui, por exemplo, o tapete. Certo, o tapete, ok, certo. É só ligar o start, temos aqui as sessões que o cliente vai selecionar, temos aqui a rotina, a rotina diária, e aí tem as contagens também. Eu posso subir, se eu posso aumentar? Pode sim, pode sim. Bem, vamos lá isso. E vamos no start. Começamos com o start. Tem a duração. E já começou. Já começou. Portanto, esta é a rotação mínima, não é? Certo. Depois posso aumentar... Pode acrescentar a velocidade. Tem aqui a velocidade. E vou aumentar aqui a velocidade, porque esta é muito reduzida para o meu caso. Eu sou, como devem perceber pela imagem, sou um exímio atleta, e obviamente que para esta velocidade está tranquilo. Posso fazê-la virada? Posso... Tenho de controlar apenas a rotação. Posso virar, ao invés de ficar assim de frente? Pode, pode, pode virar também, pode virar, sem problemas nenhum. Desde que o cliente tenha o mínimo... É só virar. Saiba usar a máquina, não é? Ele pode usar da maneira que ele pode se encaixar. Bem, vou fazer aqui um stop. Edson, o que é que está disponível aqui, para além do tapete? O que é que mais tem aqui? Temos as máquinas aqui todas para fazer abdômen, para fazer o braço, para fazer o bícepe, o trícepe. Temos os nossos pesos. Nós temos uma academia completa, não é? Então, não temos aqui como não agradar os nossos clientes, e eu sei que todos que virem para cá vão gostar, vão adorar, porque é mesmo uma maravilha aqui a nossa academia. Agora, a partir de que idade é que vocês recebem o pessoal? Já sabemos que os petizes não podem fazer ginásio. A partir de que idade é que recebem? E qual é o limite de idade para serem permitidos estarem aqui na academia? Nós temos a inscrição dos 5 aos 17 anos, e dos 17 para cima. Então, acho que é uma idade favorável para o pessoal adquirir aqui os nossos trabalhos, nesse caso. Bem, fica aqui a informação retida em relação ao ginásio da Academia de Tênis, que é com os Villas Club, devidamente equipado, com material de ponta. Estava aqui a fazer em instantes exercícios de aquecimento um atleta, o caniano Ibrahim. Ibrahim, good morning. Neste momento é o único que está aqui a efetuar exercícios de aquecimento. Está aqui a treinar um bocadinho. Ibrahim, o que está treinando? Good morning. Good morning, good morning. Well, eu não fiz muito bem nesse torneio, mas eu fiquei feliz com o que eu consegui. Eu jogi um bom nível de torneio, que é muito feliz para mim. Como você vê, eu estou na academia, estou prontando para o próximo evento. Estou prontando para ver se eu posso vir para a terceira edição de Angola Open, e fazer melhor do que eu fiz esse ano. É sempre um processo de aprendizagem, e estou feliz de jogar, aprender e crescer. É muito bom, sim. Ibrahim diz que não esteve no seu melhor nesta competição, mas ainda assim está contente por aquilo que fez ao longo da prova. Está agora a preparar-se para os próximos desafios, e é, obviamente, começando com trabalhos de ginásio, por essa razão está aqui neste momento. E o que você acha do gym? O gym é muito bom. Tudo é de classe de cima, posso dizer. Eu quero ver os treinamentos, que são muito bons. Eles são bons para os jogadores, bons para os atletas em geral, porque eles são muito solidas. Porque, como atletas, nós treinamos muito. Porque se você treinou muito, isso significa que a máquina vai se vestir. Mas se você tem top-notch máquinas como este, significa que o gym é muito bom para a qualidade. Você pode vir, você é feliz de treinar. O equipamento é organizado. Você tem matos, você pode fazer qualquer coisa. Se você quer ir para a stretch, se você quer ir para a run, você pode correr, se você quer levantar de peso. Então, o gym é muito bom. É suitable para os jogadores de tênis, eu deveria dizer, porque é tão perto das courtes também. Você pode fazer os jogadores de gym rápido e jogar. Se você tem um match, você pode vir para o gym, warm-up, e depois sair para o match. Então, sim, é muito bom. Eu sinto que se tivéssemos mais disso na África, nós teríamos melhores jogadores, definitivamente. Muito obrigado, Ibrahim, e boa sorte. Muito obrigado. Obrigado. Então, em relação ao ginásio, o Ibrahim diz que tem, de facto, condições top de gama. Fica contente pelo facto de estar no ginásio próximo à quadra, onde os atletas podem fazer o ginásio e já rapidamente jogar. Faz referência que tem muita qualidade o ginásio, olhando para aquilo que são os padrões internacionais. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo. TV Belas. TV Belas. Um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.